E essa moleque louca e as rimas que não tem falha, eu na batalha Eu na batalha Essa moleque louca e as rimas que não tem falha, eu na batalha Eu na batalha Satisfação galera de Porto, isso aqui é trocadilho Vieram na beira da estrada como andarilho Sinceramente agora cê sabe que é só regresso Esse cara é de horde, prazer, sou de progresso Por isso eu tô passando, prazer, 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 prazer Sabe meu mano que agora eu nem vou tocar em você Por isso que eu explico, meu mano, gastando minha onda pesada no RAP Sabe por que que eu não toco, parceiro, que agora cê perde Por que eu vou sétimo por bosta, quanto mais mexe vai ser fed Sabe meu mano, eu rimando comigo agora No beat cê sabe que agora perde, moleque Você não entende, parceiro, mas agora que sou RAP Batendo de fete comigo, eu já sou um pedibreque Sabe meu mano... É, hi, hi... Uh! Brava, UF! Vem! Vem! Vai pra ele! Vai pra ele! Você falou que é progresso, da boca pra fora Olha só meu mano, que ideia otária Diferente de mim que faço com objetivo Progresso pra minha área E é por isso que eu chego fazendo um freestyle bom Cê sabe que não tenho gão E na batalha com certeza meu amigo Você vai pedir ajuda até para o Procon, tá tranquilo Cê falou que gosta fede Mas agora irmão Eu acho que você deu um pouco de bala Na verdade não é cheiro ruim Na batalha você tá fraco É porque é o cheiro do hip hop que exala a cara E é por isso que Eu formulo a frase Sou o George, mas meu instinto é agressivo É Pennywise E é por isso que você é só um cavaço Além de arrancar seu cérebro Prepara que eu arranco o corpo e todos seus pedaços E é por isso não Que a base nem acabou, mas cê vê Com três punchlines suficientes o George já matou Muito barulho, ae pro round, ae galera Muito barulho pra quem gostou da cima de George A não há mais mother Will 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 Go Você sabe, Mari, que você é fracassado É zói porque na verdade parece um peito atropelado E é por isso que você vai sair fora Agora, meu amigo, teu verso, cê vai embora Mano, você tá dando risada Só que na verdade cê vai mandar É muito mal Quem nasceu para cê zói Nunca vai cê zói de Lula Minha essência me prepara que é Charlie Brown Está ali um momento, você não sabe onde tá se metendo Grava um pouco na digição Mas na verdade cê parece uma que é muito ruim Você sabe vozinha em ficção Olha só, meu amigo, olhando pro chão Olha, ele tá pensando que vai trazer a ponte foda Mas é por isso que você não me incomoda A diferença do rap de verdade pro rap boa da cara Por que que cê não ficou aqui escutando a poesia? Prefiro ficar lá fora, seu fracassado Agora, meu amigo, seu verso É difícil que você não me incomoda A diferença do rap de verdade pro rap boa da cara Por que que cê não ficou aqui escutando a poesia Prefiro ficar lá fora, seu fracassado É o que foi pro moerto Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Falou que é Pennywise na moral Mas sabe que eu faço um freestyle agora em cima do instrumental Você é o Pennywise, mas de veneno É tipo jungle, seu rebelde, seu feijão lá dá com pênis O que é o Pennywise? Você é o Pennywise e agora você é o Pennywise Você falou muita merda, mas você já perdeu Por isso que eu tô amando o freestyle que comprometeu Você vai trazer a área em cima da verdade Que diz pra você que o volume é qualidade O que é que eu fiz pra você que o volume é qualidade por favor que esse é um instinto agressivo só que eu descrito né parceiro e agora que esse é o motivo Quem tem um instinto agressivo, meu parceiro sem caô só que você é tipo um púdol e vai sentir um pudor Música Tecero 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 Vamos lá, vamos lá Música Muita o barulho pra quem gostou da cima de Zoey! Zoey! Terceiro round na casa aí! Cê me viu pra começar então sigo na iniciativa Sincera drink curta cê não curte essa brisa Sabe por que cê é cannabis ativa Vem lá de fogo seguro pra não ter iniciativa Então aí volta pra lá! Você falou que eu sou o peixe espada Espera aí que eu te explico na levada Não sou peixe espada, aqui cê destaca Na verdade eu sou o zorro, eu rio e deixo minha marca Ninguém quer falar que é espada, meu parceiro Só que eu faço a rima, vou agora, cê sabe causa sua queda A diferença, mano, é que você é cracudo Você é o rei aqui, só que a espada tá na minha pedra A espada nem a pedra, vacilão A espada na pedra, na verdade é aqui o mic na minha mão É isso que a situação do hip hop com certeza tá te deixando aqui em contradição Aquele quer falar que eu pare que é a merda Mas ainda assim, meu mano, eu te explico nessa queda Sabe por que eu te explico, parceiro que a mão tá minha É pedra aí, mas cê vai usar uma esponlatinha É latinha, olha só Pra você ver como é que no freestyle aqui vai dar pior Cê vai ver que aqui eu não me acostumo E se freestyle for pedra, parceiro Prepara que eu fumo tudo Nem entendeu, é rápido Cê quer falar de crack ou menino crack luna É crack, barulho meu quebrando sua coluna Rima da rima acesa É crack, barulho meu quebrando sua coluna rima acesa Funda pena que essa rima aqui quem mandou com o César MENTRAL Batante brinde com o fã tu segura agora MENTRAL Sujeito HOMEM Quem tem boca vai arromba Quem não tem fumo microfone OOOOOO! Eu não fumo microfone, eu falo pra plateia Na verdade, amigo, quem eu fumo é a essência dessa ideia Está vendo? Por isso, aqui você é snoque Nunca vai conhecer os 4 elementos do hip-hop Uooooooool! Vareira! Fé nas crianças! Muito barulho pra quem gostou das rimas! Fé nas crianças! Vamo lá, vamo lá. Muito barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas do John! Uooooooooool! Joy! Uooooool! John! Uooooool! Joy! Uooooool! Loud? Big? É, Joy! Parului, 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 parului!